Pra pegar o CT passando, pra, sei lá, talvez depois até pegar o CT tentando pular do céu, enfim Essa poção é hiper mega comum O que o Hez fez? Ó o mouse, ó o mouse trolando O que ele fez? Rápido, então Ó o mouse de novo Ali era jogo rápido, então tipo Nossa, agora parou de funcionar Bem, todos vocês viram que meu mouse não tava muito bem O que é estranho, né? Porque agora eu comprei o novo, vou mostrar pra vocês Mas o antigo mouse, ele não era um mouse velho Pelo contrário, ele era consideravelmente novo Tinha pouco mais de um ano Pro mouse, de uma marca muito boa Mouse caro e de qualidade Era pra ele ter durado muito mais O problema, rapaziada, é que isso aconteceu Exatamente isso que eu... Ih, rapaz Mas calma, a culpa não é do modelo do mouse, da marca, de nada A culpa é minha Eu consegui estragar um mouse bom, caro e novo Como? Eu vou mostrar Tomem cuidado e fiquem ligados aí na minha dica Vão achar que eu tô querendo treta Mas não é farpa se for a tru Ninguém sorteia mais do que eu para usuários do cupom no CSGO.net Então, ó, não perca tempo, mano Não seja burro CSGO.net, cupom DOG Cupom que dá 35% de bônus Sorteios de facas semanalmente Um sorteio mensal Duma bonita aquecimento de aço Duma luba aquecimento de aço E do macaco de aquecimento de aço Ou seja, um kit aquecimento de aço Pra um usuário do cupom Depositou É só preencher o formulário que tá na descrição Não perca tempo, hein? Ainda tem 10 dias pra participar Duma luba aquecimento de aço Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal o cachorro 337 Pra aquele meu cachorro me chamo Riano Seguinte, rapaziada, um vídeo um pouco diferente Não é um vídeo onde eu irei falar sobre CSGO No final, talvez eu jogue um CSzinho, né? Pra testar uma nova mouse Porém, o intuito desse vídeo é falar exatamente sobre mouse E algo muito importante Que pra mim era, mano, frescura Eu sempre ignorei Eu sempre evitei, né? Eu sempre, tipo, fiquei empurrando com a barriga Mas que é algo essencial para a saúde do seu mouse E também, mano, pra um bom desempenho na sua gameplay Eu já vou deixar bem claro que esse vídeo não é patrocinado Eu não tô recebendo R$1 pra fazer esse vídeo É realmente algo que eu acho importante falar Porque, pô, eu passei por isso Eu perdi um mouse bom e novo Por essa besteira, tá ligado? Então eu simplesmente não quero que aconteça o mesmo com vocês Fechou? O vídeo não é patrocinado Por isso que eu não irei citar o nome de nenhuma marca Porém, é possível que em algum momento do vídeo Vocês vejam a marca do meu mouse antigo Do meu mouse novo, na real É a mesma marca do antigo e do novo Só troquei o modelo Então, só pra deixar claro O vídeo não é patrocinado Vamos lá, rapaziada Pra falar sobre isso com vocês Eu tô aqui em pé Porque, mano, vou mostrar algumas coisas do meu setup Não é um vídeo pra mostrar o meu setup Caso vocês queiram um vídeo mostrando o meu setup Se inscrevam aí no canal 600 mil inscritos, eu prometo Eu sei que eu já tinha prometido pra outras metas Mas agora é sério Eu queria ter barba, mano Eu queria ter barba, mano Sem calor Mano, meu setup aqui é consideravelmente humilde O que eu quero mostrar é essa bola E não é brincadeira Porque essa bola aqui Está totalmente envolvida aí no assunto do vídeo Mas calma Bem, aqui o meu mousezinho novo Acabou de chegar Meu mouse bang Novo também Eu não sei se é boom, bang Enfim, eu não sei a pronúncia correta Mas, pra quem não sabe Isso aqui serve Basicamente pra prender o fio do mouse Então ele prende aqui o fio do mouse Logo, ele não deixa o fio do mouse fazer peso No mouse Se eu deixasse, por exemplo, ele direto ali Talvez fizesse um pouco de peso Ficasse puxando pra frente Enfim Isso aqui não deixa com que isso aconteça E por ele também deixar o mouse O fio do mouse, né No caso, numa altura legal Numa altura interessante Eu não coloco o risco de, sei lá Acabar pegando o mouse Passando por cima do fio, né Numa sobra ali Isso aqui é muito importante, cara E é a primeira vez que eu tenho um desse Na vida E eu confesso que foi uma das melhores coisas que eu fiz São realmente novos Eu abri hoje, tá ligado? Tá aqui a caixa do mouse E aqui a caixa do mouse Boom Vocês viram a marca Mas, enfim Foda-se E aqui tá o mouse antigo, né O mouse que eu perdi Eu comprei esse mouse, rapaz Ele é da mesma marca do meu mouse novo Eu comprei esse mouse aqui Há pouco mais de um ano atrás Era pra ele ter durado muito mais tempo Porém, como vocês estão vendo Eu tive um probleminha bem sério aqui Nossa E repito Não foi culpa do mouse Nem do modelo, nem nada Foi culpa minha Deixa eu mostrar aqui pra vocês O que aconteceu nesse negócio Vocês estão vendo aqui o mouse quebrado Né O fio desencapou E teve um fiozinho aqui, mano Que até se rompeu Não sei se vai focar Acho que não, mano Enfim Como vocês viram aí nos últimos vídeos Ele parou de funcionar do nada E quando voltava O mouse 1 e o mouse 2 não funcionavam O correto É ele estar assim, né Ele chegou pra mim assim Corretinho Agora tá assim Por quê? Simplesmente porque eu não tinha Isso daqui, rapaziada O mouse bang Desde quando esse mouse aqui chegou Eu me incomodava Com o fato Do fio ficar caindo atrás da mesa E puxando o mouse assim, tá ligado? Não era algo muito bom Eu sempre odiei isso Porém Eu também não queria gastar dinheiro Com o mouse bang Porque esse que eu comprei, por exemplo Pra muitos O valor dele não é tão acessível Eu paguei mais de 500 reais Porém eu já adianto Que existem diversos outros De diversas marcas Com a mesma funcionalidade Por um preço mais em conta Talvez não tenha a mesma qualidade De material Mas vai funcionar do mesmo jeito E vai evitar o problema que eu tive Enfim, continuando Eu me incomodava Com o fio do mouse puxando Né O meu mouse E aí eu falei Mano, eu preciso colocar alguma coisa Pra segurar o fio do mouse E aí o que eu fiz? Comecei a pegar tudo aquilo que era pesado E cabia na mesa E coloquei em cima do fio O resultado vocês já viram A última das coisas que eu estava usando É essa bola aqui Que um amigo me deu A bola da Copa 2014 Eu estava usando isso daqui Pra ficar em cima do fio do mouse E por eu usar sensibilidade baixa Principalmente Eu movimentava muito o mouse Né Então por exemplo Pra dar um flick Eu tinha que puxar muito Com o fio preso O mouse vinha O fio ficava E com o tempo Foi causando Isso daqui Que não tá focando Agora tá Enfim E mano Pra segurar o fio do mouse Eu já usei de tudo Aquela bola Eu já usei um Tipo um alvejante Um recipiente de alvejante Gigantesco Mano Muito grande Cara eu já usei tudo Tudo que é pesado E cabe no mesmo Eu já usei E me arrependo Muito Deus tivesse piedade Eu tenho uma filosofia Que em determinado momento Da sua vida Você vai ter que gastar Dinheiro com alguma coisa E as vezes você sempre vai correr Pelo mais econômico Pelo mais barato Enfim Mas nem sempre O mais econômico O mais barato Valem a pena no final Acho que E o mais correto É dizer que nem sempre O mais barato É o mais econômico Porque muitas vezes Você vai comprar algo Que é muito barato Você vai ter que trocá-lo Num período de tempo Muito menor Logo você vai ter que comprar outro Comprando mais caro Da primeira vez Bem provável Ele duraria mais Isso vale também Com os cuidados Que você tem com o produto Então assim Eu tinha condições De comprar o mouse bung E não quis comprar Por não comprar Não precisa Tá ligado Foda-se Resultado Perdi um mouse Muito bom Um mouse que Pô Muito sonho em ter É um dos mouses Mais usados por Pro players Não sejam teimosos Pensem direitinho Aquela frase O barato sai caro É muito real Rapaziada E pra você Mano Que realmente Não tem como comprar O mouse bung Eu pesquisando Entendi Que o melhor a se fazer O ideal Nesse caso É Caso seja possível Pegar aqui O mouse E colar na parede Com uma fita Uma fita isolante Um durex Enfim Prende Ele na parede Porque assim O fio Fica Pra cima Você vai poder Deixar um recuo Legal E por ele Tá pra cima Não vai correr o risco De tipo Pegar com o mouse Em cima Do fio Entendeu Mas caso você tenha Condição Mano Não deixe de ter Um mouse bung Um dia Eu já senti toda a diferença Pra quem não sabe O meu mouse que quebrou É o EC1A Esse meu novo mouse Eu não vou dizer qual é Eu só vou dizer uma coisa Ele é o mais usado Por pro player de CSGO No mundo todo Vou jogar um compizinho com ele Comizinho não Vou jogar uma partidinha Acho que de braço direito Que é melhor E se vocês deixarem muito like Eu faço um vídeo Falando qual é o mouse E também mano Farei todo um review Mostrando quais jogadores Jogam com ele e tudo mais Eu sei o que vocês querem Então deixem um like aí Bora Paulinho tio Tá esperando o que maluco Paulo qual que é o seu mouse Mano atualmente Deixa eu ler aqui Razer Apsons Nossa Eu passei uns 5 anos Da minha vida Só usando Apsons Tá ligado Quero um mouse tipo Gamer baratinho Tá ligado Aliás o meu É doado por você Nossa Até lembra 2016 O cara veio na minha casa A noite Porque no dia seguinte A gente iria pra BGS Ele abriu a gaveta Viu um Apsons dando mole Posso? Ótimo Nunca vou negar nada Pro meu amigo Tu que deixa Tira a cara Boa Já foi um Não ele tá em cima aqui Tira a cara Tira a cara Impossível Ai O cara do mouse Ele se movimenta muito Tipo Ele é bem liso Nossa Foi Ah tá É É legítimo É legítimo Esse fuder da mãe Mano Perfil aqui Rapaziada Só os caras chamando de shit Isso dá raiva Que smoke boa Paulo Calma É bait Ajuda meu amigo Ajuda meu amigo Porra Paulo Vou avançar aqui Fica mocado mano Você tá morto Vai tá aqui comigo Na porta embaixo Pode ter entrado embaixo Boa caralho Sua mãe chupou A bola do bola Que deselegante Nossa mano Veio ducto Vai 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 na calma Vai na calma Vai na calma Xinga os caras Xinga os caras Por mim Tira a cara agora Mano Vou varar Vou varar a cabeça Da filha Ali ó Ah é Muito Paulo Ah Paulo Paulo Mano Paulo Mano Linda C*** Ó Ó Ó Tá aí Tá aí Desse lado Certeza Ele que fez Esse louco Né Uh Uh Nilbeta Demais Maluco Nilbeta Demais Maluco 137 Maluco Entrou Entrou Embaixo Peguei um Easy Pôs uma Cala de novo Cara Ele comeu embaixo Ele comeu embaixo Ele comeu embaixo Easy Easy bro Pô plantei Tira a cara Tira a cara Tira a cara Tira a cara Plantei Plantei Nossa Ele comeu Vai se fuder velho Nem vale a pena de ultar mano Você é o Paulinho Eu sou o cachorro Quem é o Easy Quem é o DTN Dois cunhos do c*** Valeu 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 Tira a cara 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 Tira ela Tira adanta Tira a cara Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma